Boa noite para o povo de glória cidade bela Boa noite para o povo de glória cidade bela Vim pra cantar no primeiro encontro de mestres nela Vim cantar para o primeiro encontro de mestres nela Vim cantar para o povo de glória cidade bela Vim cantar para o povo de glória cidade bela Eu dou a noite para o povo de glória em toda minha torcida Hoje eu vim pra aqui sabendo que a festa é garantir O que é isso? Hoje estou muito contente com essa torcida linda Hoje estou muito contente com essa torcida linda E com o Erino ao meu lado fico mais contente ainda E com o Erino ao meu lado fico mais contente ainda E com o Erino ao meu lado fico mais contente ainda Os torcedores do esporte ontem se entristeceu Os torcedores do esporte ontem se entristeceu Viajou pra Porto Alegre De 5 a 0 perder Alegre Alegre Hoje eu não vim preparado pra cantar Mas mesmo assim vou dar o melhor de mim Para não ser criticado Pelo povo eu sou amado, minha esforça eu preciso Vim sem verso do juízo Não trouxe um samba feito E pelo que eu vi o jeito é cantar de ir pra ouvir Hoje eu vim preparado pra cantar Visita glória Carneiro e águia adorada Gavião nação amada Leão também tem história E eu nessa trajetória vou seguir até o fim E eu nessa trajetória vou seguir até o fim Porque Deus me fez assim Pra não perder meu cartaz Que minha humildade faz o povo gostar de mim É lindo, nós dois iremos Cantar só vinte minutos Sem brigas e sem insultos Pois educação nós temos Neste encontro devemos cantar sem levar castigo Neste encontro devemos cantar sem levar castigo Siga do jeito que eu sigo Cante sem fazer intriga Porque não gosto de briga Principalmente contigo Música 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 Um A mais chá pra Andréia, que eu sei que ela me adora. Um A mais chá pra Andréia, que eu sei que ela me adora. Amigo Rafael Ribeiro, eu já estou indo embora. Para Adada e Danilo, eu mando um abraço agora.